Chega junto que eu vou lançar a braba, reviravolta sobre permanência de Rodinei no Flamengo. Clube não pretende pagar para ficar com Ayrton Lucas. Excelente notícia para a Nação Rubro Negra sobre recuperação do zagueiro Rodrigo Caio e vice de futebol Marcos Brás. Detona o Palmeiras, te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Logo mais, hein? São Paulo e Flamengo direto do Morumbi. Primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. 180 minutos separam o Mengão da decisão da competição nacional. E você sabe, né? A melhor transmissão é na Flasueiro TV. Estaremos com a equipe completa no Cícero Pompeu de Toledo. Transmissão a partir das sete da noite. E eu conto com a sua audiência. E o São Paulo tem problemas com o técnico Rogério Senna. E para a partida de logo mais, o treinador já não contaria com o experiente Zaqueiro Miranda, que cumpre suspensão pelo terceiro Cató Amarelo. Aliás, Miranda, apesar da idade avançada, vem jogando o fino da bola. E com certeza será aí um reforço para o Flamengo ele não atuar. Além dele, Gabriel Neves, o jogador, acabou tendo uma lesão e é um desfalque aí de última hora para o São Paulo. O treinador que costuma trabalhar com três zagueiros, mas não está descartada a possibilidade de atuar numa espécie de 4-4-2, com o Rafinha sendo utilizado e podendo até realizar essa função de terceiro zagueiro. A gente lembra que o Senna gosta de fazer esse tipo de improviso, né? O próprio Ilharão foi diversas vezes, quando ele era técnico do Flamengo, realizando essa função de zagueiro. Mas fato é que, portanto, há essas duas lacunas e que, para o Flamengo, isso é importante, principalmente a ausência do Miranda, já que o Flamengo é, dos clubes da Série A, o mais eficiente nas jogadas aéreas. É o clube que mais fez gol de cabeça. E o São Paulo, por exemplo, sem o Miranda, perde muito na questão da bola aérea, que com certeza será explorado pelo Flamengo, principalmente na bola parada. E você, o que acha? Este é o mapa da mina para o Mengão obter a vitória diante do São Paulo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está afim de ganhar o manto sagrado novinho em folha oficial do Flamengo? Para celebrar a parceria com a Moxbet, o melhor site de apostas do mercado. Vamos sortear três camisas no mês de setembro. E é, o presente pode ser seu para participar, é muito fácil. Você vá até o comentário fixado, você que está acompanhando pelo YouTube, ou então na descrição do vídeo, você que está no Facebook, siga o passo a passo corretamente e pronto. Você já estará participando. E tem mais, hein? Ao colocar o meu cupom ou realizar o seu depósito inicial no YouTube, Mauro10, acessando pelo link do Facebook, Mauro25, dependendo do valor do depósito, você pode ganhar, na hora, um bônus de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Comemorar as vitórias do Mengão com o manto sagrado novinho em folha e ainda metendo uma perla no bolso? Então, já não perca tempo e participe. E o Flamengo, que recebeu aí com muita revolta a situação que envolve o Palmeiras, que questionou uma das decisões da arbitragem, o que eles consideram que foi um pênalti cometido pelo Vidal em cima do Gustavo Gomes durante o empate em 1x1 no último domingo no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Naquela oportunidade, a arbitragem de campo e de vídeo fizeram a conferência dessa situação e o Ramon Abate Abel decidiu não assinalar o pênalti na conversa com o árbitro de vídeo. E o áudio foi liberado na segunda-feira. E o Palmeiras questionou o fato de que, em algum momento, o árbitro de campo, o Ramon Abate Abel, disse assim, ah, agora já foi. E muito se falou a respeito disso, muito se questionou a respeito disso, fazendo um verdadeiro cavalo de batalha. O Marcos Braz, em entrevista ao canal ESPN, ele disse o seguinte, já está começando a ficar chato essas situações extra-campo. As denúncias que querem interferir em situações que tem a decisão do juiz, que o VAR viu e voltou. O futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho de vergonha na cara. Foi o que disse o dirigente rubro-negro, em alusão, por exemplo, ao que fez o Atlético Paranaense, que entrou com uma notícia de infração junto ao STJD, com relação à decisão do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, durante o empate em 0x0 no Maracanã, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E eu, particularmente, acho que também é uma choradeira narada. E o Palmeiras tem que levantar a mão para o céu, até porque os caras estavam comemorando. A torcida do Palmeiras comemorou ter empatado em casa com o Flamengo, utilizando um time alternativo, poupando seus principais atletas para o confronto de logo mais. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio de 200 mil inscritos aqui no meu canal e 35 mil no canal Flávio do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos realizar um sorteio de uma camisa e um agasalho. Domingão, você pode ficar vestido ou vestida literalmente dos pés à cabeça de Flamengo. Mas tem que estar inscrito nos dois canais. Então, se você não se inscreveu, inscreva-se agora e traz a galera. Quanto mais rápido cheguemos aos objetivos, 200 mil aqui e 35 mil no canal Flatamar, mais rápido acontece o sorteio e mais rápido você pode ser contemplado ou contemplado. Então, participe. E uma excelente notícia para a Nação Rubro Negra. O departamento médico, na avaliação dos exames aos quais foi submetido, o Zagueiro Rodrigo Caio, neste mês de agosto, chegou à conclusão de que não há necessidade de cirurgia. O atleta que sofreu uma lesão no joelho não foi o joelho no qual ele foi submetido à cirurgia. No final do ano passado, ele passou por uma artroscopia, depois sofreu uma infecção em um dos pontos e ficou um longo período parado, aí cinco meses sem atuar, foi no outro joelho. De qualquer forma, ele vinha fazendo a recuperação, inclusive está no trabalho de transição e a resposta tem sido muito otimista. As dores têm sido cada vez menores, os incômodos. Ele está começando a realizar os movimentos e, com relação a isso, o departamento médico, portanto, descartou a necessidade de cirurgia. Ele vai continuar no tratamento tido como conservador, com fisioterapia, o trabalho da preparação física, que ele possa chegar em um momento em que o Flamengo conquiste as vagas para a final da Copa do Brasil, final da Libertadores, e que volte à ponta de cima da tabela de classificação, brigando diretamente com o Palmeiras pelo título brasileiro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube agora tem um novo recurso, o Valeu. Aqui abaixo do vídeo tem um coraçãozinho. Se você clicar nele, você vai poder contribuir. Então, esse vídeo, valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E no Facebook, você agora também pode mandar as suas estrelinhas, da mesma forma que você já faz durante as nossas lives, mas para vídeos gravados, para vídeos publicados como esses. Então, esse vídeo está gostando no Facebook? Então, clique no ícone abaixo e mande também as suas estrelinhas. O Flamengo, que tem a situação envolvendo o Ayrton Lucas. O jogador está emprestado pelo Dinamo, e o Flamengo tem até o fim do ano para formalizar a compra do atleta, segundo o contrato de empréstimo que foi firmado, com um valor fixado em 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. A diretoria rubro-negra já decidiu que não vai efetuar a compra do jogador nesses termos. Já existe um acordo, inclusive já trouxe aqui em vídeos anteriores, entre o Flamengo e o jogador já está tudo certo, para manter o salário que ele atualmente recebe. O Flamengo que arca integralmente com o salário do jogador no contrato com o Dinamo. O Flamengo também já acertou período de contrato, seria um contrato de 5 anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2027, e lógico, algumas bonificações com relação ao aspecto do jogador dentro de campo, o seu desempenho nas quatro linhas. Mas lógico que falta combinar com um clube que tem o vínculo do atleta, e com relação a isso o Flamengo vai tentar chegar a uma composição, um valor de pelo menos 50% desse valor, ou seja, o Flamengo estaria disposto sim a desembolsar 4 milhões e meio de euros para ficar com o jogador, e essa deve ser a proposta inicial que será encaminhada nesse fim de ano, lembrando que o Flamengo tem até o final desta temporada para tentar chegar a um acordo, caso contrário o atleta terá que ser devolvido, muito embora a vontade dele seja ficar no Flamengo, a vontade do Flamengo é ficar com o jogador, entende-se que é um atleta importante, o próprio técnico Dorival Júnior deixou muito bem claro que não existe uma hierarquia, ele não é um reserva do Felipe Luiz. em coletiva recente, o Dorival Júnior deixou claro que considera esses dois jogadores titulares da posição em uma alternância, já que principalmente o Felipe Luiz, com seus 37 anos, não tem condições de suportar jogos em meio e fim de semana, e com isso, Ayrton Lucas vai ter sempre a possibilidade, a oportunidade de atuar entre os titulares do Flamengo ao longo desta temporada. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário, e antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal, está concorrendo, nesta terça-feira, semana que vem, na mega live que faremos para a chegada do Flamengo a Buenos Aires, se Deus quiser, estaremos lá e durante a live, vamos contemplar um dos membros com o manto sagrado do Mengão, que pode ser esse aqui, ainda não é membro? Por apenas R$ 7,90 por mês, está dando mole, né? Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Não importa, você pode ir a qualquer quiosque, supermercado, loja de informática e adquirir o cartão Google Play. Aquele cartão pré-pago, com crédito de R$ 15,00, R$ 30,00. Siga as instruções do verso e pronto. Você já poderá contribuir como membro do canal e não vai ficar de fora, né? O Alan Nunes está feliz da vida com a camisa do Mengão, lá em Nova Cidade, Nilópolis, na Baixada Fluminense. E o próximo, ou próxima, pode ser você. E há uma reviravolta sobre a situação de Rodinei, o lateral direito que vem se notabilizando pelo Flamengo com importantes participações diretas. Ele que, ao longo da temporada, já tem seis assistências pelo Flamengo. É, inclusive, um dos líderes nesse fundamento no rubro negro. Além de ter uma atuação realmente acima da média. O contrato dele vai até o final do ano. E Muntz falou a respeito de que ele não ficaria mais no rubro negro. O Atlético Mineiro, por exemplo, chegou a iniciar uma conversa com o staff do atleta para tentar a sua contratação a partir de 1º de janeiro. Assim, ele viria uma transferência livre. E, dessa forma, o Flamengo não precisaria ser indenizado em um centavo sequer. Mas o jogador de 30 anos acabou convencendo a diretoria do Flamengo que é importante a sua contratação. A informação vem do canal ESPN, do grupo Disney. E, nas apurações que eu pude fazer, eu recebi a informação de que foi fundamental também a entrada do técnico Dorival Júnior. Dorival considera importante a manutenção do Rodinei, apesar da contratação do uruguaio Guidir Movarela para a posição, ele que ainda não estreou, chegou a ser relacionado para a partida diante do Palmeiras no último domingo, mas não entrou em campo. Mas mesmo com a contratação do uruguaio, que veio do Dinamo, o Ayrton Lucas é do Spartak de Moscou e o Guilherme Movarela é do Dinamo. Mesmo assim, o Flamengo entende que seria importante a sua permanência, principalmente pela intervenção do técnico Dorival Júnior, que é sempre consultado com relação à entrada e saída de jogadores. Embora não seja dele, lógico, a palavra final. De qualquer forma, o Flamengo, nessa circunstância, vai voltar a conversar com o Rodinei e não está descartada a sua permanência. O jogador também já estava analisando outras possibilidades e não descartava nem mesmo atuar pelo Grêmio, que está nesse momento tentando voltar à elite do futebol nacional, e outros clubes como São Paulo e Santos, que já manifestaram, além do próprio Inter de Porto Alegre, que também manifestaram interesse pelo atleta ao longo do ano de 2022. Mas a sua prioridade é ficar no Flamengo, onde já está perfeitamente ambientado, é bem visto pelos colegas e respeitado pelos profissionais. Ele que está no Flamengo desde 2016, passou uma temporada no futebol gaúcho, mas retornou no ano passado. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias. Mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Este é o Mengão.